Olá, 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 tudo bom? Então, gente, esse foi o resultado que eu obtive com o kit, certo? Eu tenho que mostrar aqui como ficou bem cacheadinho o cabelo. O franjinho que eu tenho, eu fiz uma franjinha, ficou muito bem definidinho, certo? Eu gostei bastante do resultado, tá? Eu tenho acabado de lavar, fiz a máscara, o condicionador, tá? Então, é uma novidade, né, pra mim, esse produto. E uma coisa muito interessante, gente, é que ele é indicado pra... É apto para 2 ABC e 3 ABC, tá? Tem aqui no creme PTA. Ele tem uma textura bem leve. O cheiro, o aroma, né, eu... Eu, assim, achei diferente também, porque a Pantene, ele mantém aquele padrão, né, aquele mesmo cheirinho, né, o mesmo aroma dos produtos. Só que esse produto eu achei um pouquinho mais diferente. E outra coisa, gente, que eu percebo nesse produto é que assim que você lava o cabelo, você sente ele bem mais, tipo, refrescante. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas é bem comum, eu, assim, que eu usei, tá? Ele ficar com aquela sensação de frescor, na verdade. Refrescância é uma coisa, frescor é outra coisa. Então, é uma sensação de frescor. Ele não refresca, ele dá aquele frescor, sabe? Aquela sensação de que você tá mais, sabe, leve, sabe? Eu não sei explicar, mas é uma sensação de frescor, tá? Enfim, eu gostei bastante desse produto. Eu uso ele junto com o cronograma capilar. Eu uso ele como nutrição, porque como tem escrito aqui, né, nutre e cresce. Porque além dessa linha, eu uso outras linhas, tá? Outras linhas de produto pra cabelo, pra reconstruir, hidratar. Esse aqui, no momento, eu tava usando o da L'Oreal. Na verdade, eu ainda tenho o da... Aquele 4D Supreme Control, né? 4D Supreme Control, eu tava usando ele como nutrição. Aí, dessa vez, eu resolvi comprar essa linha, né? E eu tô gostando bastante, ó, tá? Os cachinhos bem mais definidinhos, tá? Enfim. Eu vou ler alguns detalhes sobre o produto, tá? Ele é... Pantene Prover, bambu, nutre e cresce. Mais óleo de rícino, mais cafeína. Ele é 0% sulfato, os parabenos e óleos minerais. Esse aqui é o condicionador, tá? Eu não tenho shampoo, tá? Eu faço... Eu sou mais adepta do low pool, tá? Então, eu não tenho shampoo, tá? Mas eu... Não tem problema nenhum eu comprar, certo? Mas, no momento, eu só faço o do condicionador, da máscara e do creme de pentear. Mas, em algum momento, eu vou mostrar pra meu shampoo, tá? Outro detalhe, gente, sobre o produto. Eu vou sobre a máscara também, que é a mesma coisa, né? Tratamento reparador de queratina. Interessante, né? Esse aqui, esse condicionador, é hidratação poderosa para um cabelo comprido e mais forte. Aqui mostra hidratação, né? E aqui, tratamento reparador de queratina. Interessante também. Mas, todos eles são nutri e crescem, tá? Aqui, a respeito dos detalhes do produto, tá bom? E esse aqui, esse creme de pentear, ele é apto para 2ABC e 3ABC. Que é a textura do cabelo. Eu acho que é assim que se fala, como se define, né? Esse tipo de cacho, né? O tipo de cabelo. Eu vou começar com o condicionador, tá? Depois eu falo um pouquinho sobre o creme de pentear e o creme, sobre a máscara e o creme. Apresentando, apresentamos o Pantene Pro V, nossa tecnologia altamente nutritiva para cabelos que precisam de ajuda extra. Aí, bambu mais óleo de rícino mais cafeína. Então, vamos lá. Eu vou ler alguns detalhes sobre o produto. Com extrato de bambu, óleo de rícino e cafeína. Nossa linha bambu nutre e cresce, tem o poder das provitaminas e promove o crescimento de cabelo 100% forte. Se bem que não é minha intenção deixar crescer, certo, gente? Eu só vi a novidade, achei bem interessante o bambu aqui. Mas, não é minha intenção, né? Cabelo crescer. Mas, pra você que tem intenção, você pode testar, né? Enfim, vamos continuar. E promove o crescimento de cabelo 100% forte. Aí tem dois asteriscos. Tem dois asteriscos aqui, que eu não sei se ler. Mas é dois asteriscos, né? Tem o que... Hidratação poderosa para um cabelo comprido e mais forte. Aí tem dois asteriscos. É a mesma coisa aqui. Acho que tem alguma ligação com essa frase aqui. Promove o crescimento de cabelo 100% forte. Acho que é uma definição pra cá. E saudáveis enquanto ajuda a reduzir a queda de cabelo. Então, esse cabelo... Esse cabelo não. Esse produto ajuda a reduzir a queda de cabelo. Aí tem... Descrevendo, né? Sem parabéns adicionados em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes. Queda devido a quebra. Aí tem um triangulozinho que tem alguma ligação com o produto, né? Pra reduzir a queda de cabelo. Aí tem definindo. Queda devido a quebra em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes. Ou seja, aqui define que tipo... Como o produto é sem parabéns adicionados, né? Em comparação... Aí tem dois asteriscos porque é uma... É uma continuidade do que se fala aqui, né? O crescimento de... Pronto. Eu não quero... Eu tô começando a ler o produto, gente. Pode ser que eu esteja confundindo você. Mas é que eu realmente também tô me confundindo, tá? Então, desculpa aí. Então, vamos lá. Ó, cresce o... Nossa linha Bambu Nutri cresce. Tem o poder das provitaminas e promove o crescimento de cabelo 100% forte. Aí tem os dois asteriscos. Aí a gente vai lá embaixo e lê. Em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes, tá? Então, tem dois asteriscos que é uma continuidade. Porque quando tem esses dois asteriscos, quer dizer, é uma continuidade do que se tem a ver com o crescimento de cabelo 100% fortes, né? Que em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes. Tudo bem? Aí tem um triangulozinho que mostra, né? E saudáveis enquanto ajuda a reduzir a queda de cabelo. Aí tem um triangulozinho. Aí a gente vai lá no triangulozinho e lê. Queda devido à quebra em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes, tá? Então, o cabelo, ele fica mais saudável enquanto ele cresce, né? Ele tem um crescimento com cabelos 100% fortes e saudáveis enquanto ajuda a reduzir a queda de cabelo, né? Então, você tem cabelos que crescem 100% mais fortes e saudáveis enquanto ajuda a reduzir a queda de cabelo. Ou seja, você tem uma redução aí de queda de cabelo. Aí tem um triangulozinho que mostra queda devido à quebra em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes, né? Aqueles produtos que... Ó, em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes. Ou seja, esse produto, o shampoo, ele tem ingredientes condicionantes. Em comparação com outros shampoos que não tem ingredientes condicionantes, você tem menos queda. Porque você faz o uso do shampoo, da Pantene, dessa marca, você tem menos... Reduz aí a quebra, tá? De cabelo, tá? Eu ainda vou tentar o shampoo, gente. Eu ainda vou tentar. Tô me convencendo aqui. Tô me convencendo, tá? Que eu tenho um pouco de medo de usar shampoo, né? Pra evitar quebra. Mas eu vou... Melhor que é bom, tá? Aí mostra o modo de uso. Na aplica uniformemente no cabelo, molhada. Após o shampoo, peitei com os dedos e enxogue bem. Tá? Aí tem outros detalhes aqui. Enfim. Aí eu vou ler sobre a máscara, tá? Pra quem tá interessado em saber mais sobre a máscara, eu irei ler. Tá bom? Mas tá aqui, gente, o resultado. Dá pra ver, né? Tá bom. Então vamos lá. Então esse aqui, gente, é um tratamento reparador de queratina. Ele é uma máscara nutritiva que tem tratamento reparador de queratina. Vamos lá. Tratamento condicionador intensivo. Cabelo nutrido e resistente. A quebra da raiz até as pontas. 0% sal. Aí tem aquele triangulozinho. A gente vai lá no triangulozinho. Não sei. Tem um monte de símbolo, gente. Tem um monte de símbolo aqui. Aí eu acho que em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes, e sem... Ah, não. É sem adição de NACL. Tipo, tem outros símbolos agora nesse produto. Porque tem o asterisco. Tem dois asteriscos. Tem um... Aquele losango. E tem também um tipo de triângulo, né? Aí 0% sal, ou seja, sem adição de NACL. É como se fosse ou seja, né? Esse símbolozinho. Sulfatos e parabéns. Aí tem asterisco. Aí você lê aqui. Sem parabéns adicionados. É isso, tá? Aí, nossa fórmula ajuda a reduzir a queda de cabelo. Aí tem dois asteriscos. Asteriscos. Queda devido à quebra em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes, né? Ou seja, nossa fórmula ajuda a reduzir a queda de cabelo. Ou seja, queda devido à quebra em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes. Eu vou colocar aqui asterisco como se fosse ou seja, tá? Então eu vou estar falando aqui, porque o asterisco é uma continuidade, tá? Então vamos lá. Nossa fórmula ajuda a reduzir a queda de cabelo. Ou seja, dois asteriscos. Queda devido à quebra em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes. Enquanto promove o crescimento de cabelo 100% fortes. Aí tem o losanguinho. Ou seja, em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes. Aí continua. E saudáveis. Fechou? Então vamos lá. Aí eu vou falar a frase inteira. Nossa fórmula ajuda a reduzir a queda de cabelo. Enquanto promove o crescimento de cabelo 100% fortes e saudáveis. É isso aí. E olha, gente. Aqui o modo de usar é aplique uniformemente ao longo do cabelo molhado. Deixe agir por 3 minutos e enxague bem. Repita uma ou duas vezes por semana. Ou sempre que considerar necessário. Pode ser usado como base para bomba de hidratação. Eu não sei o que é bomba de hidratação, mas é muito bom. Gente, eu estou acostumando a usar todos os dias. Assim, no finalzinho do dia, da tarde, eu termino o expediente e eu faço uso. Estou fazendo praticamente todos os dias. Eu faço uso de uma máscara, depois de outra máscara e assim por diante. Agora vamos com o creme de pentear. Se você está até aqui, agora eu vou ler sobre o creme de pentear. Gente, esse creme de pentear protege as proteínas e o cabelo resistente à quebra. Então, o propósito desses produtos, dessa linha, justamente, o seu cabelo crescer saudável e evitar queda, né? Evitar quebra por, tipo, uso de shampoo sem ingredientes condicionantes. Então, o objetivo desse produto é justamente o seu cabelo crescer mais forte e saudável e assim evitando a quebra. Então, vamos lá. Tratamento condicionador para pentear. Nossa fórmula ajuda a reduzir a queda de cabelo, dois asteriscos, ou seja, queda devido à quebra em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes. Beleza? Enquanto promove o crescimento de cabelos 100% fortes, asterisco, né? Ou seja, em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes, tá? É a mesma coisa, né? Queda devido em comparação a shampoo sem ingredientes condicionantes e saudáveis. Agora eu vou falar a frase inteira. Nossa fórmula ajuda a reduzir a queda de cabelo, enquanto promove o crescimento de cabelo 100% fortes e saudáveis. Aí tem mostrando aqui que é bambu mais óleo de rícino. Tem alguns, gente, que são bambu, óleo de rícino e cafeína. E aqui é óleo de rícino e cafeína. É tipo papel, tesoura e papel, pedra, tesoura, papel, pedra, tesoura. Porque o uís tem óleo de rícino. Esse aqui tem óleo de rícino. Aqui tem bambu e óleo de rícino. Já o condicionador contém bambu, óleo de rícino e cafeína. E a máscara contém óleo de rícino e cafeína. Óleo de rícino e cafeína e bambu, né? Porque tem bambu aqui. Então a máscara lá contém bambu, óleo de rícino e cafeína. Esses três aqui. Esses dois. Enquanto que o creme de penteado não tem cafeína. Tudo bem? Comparação, enfim. Foi essas coisas que eu li, gente. Eu vou mostrar agora o modo de uso. Aplique sobre o cabelo úmido ou seco. Eu prefiro no cabelo seco. Eu prefiro porque, assim, nada contra no cabelo úmido. Mas, tipo... É, no... Assim, é, é bom no cabelo úmido, né? Pode usar. Porque ele é muito líquido, sabe? Ele tem aquele aspecto bem líquido, certo? Assim, eu costumo... Assim que eu lavo o cabelo, quando eu tiro a máscara, eu costumo pegar a toalha e secar um pouquinho. Ainda úmido. Então eu prefiro... Eu prefiro... Não, tanto faz, gente. Tem um úmido seco, tá? Então você pode aplicar, né? Mas antes eu faço na toalha. Assim que eu retiro a máscara, eu passo... Eu dou, assim... Tiro um pouco a água, a umidade. E eu passo o creme. Aí ele mostra aqui. Desembarasse os fios, molde e estilice como preferir. Pode ser usado várias vezes ao dia. Ou como day after. Sem enxague. Day after. Não entendi o que é isso aqui. Mas ele pode ser usado várias vezes ao dia. Ou como day after. Sem enxague. Ah, eu não sei o que é day after. Mas tá aí a dica. Você pode usar como um day after. Acho que é um dia depois. Você pode usar... Dia depois. Day after. Né? É, um dia depois. Você pode usar como um dia depois. É isso, gente. Mostrei aqui a linha de produtos da Pantene. Se você quiser conferir mais, eu também, né? Tenho no link da descrição, tá? Eu listei no link na descrição. Aí você pode conhecer um pouquinho mais sobre os produtos. Vai estar o link na descrição, tá? Sobre os produtinhos. Eu vou descrevê-los lá embaixo, tá bom? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até mais. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.